Essa risada é inconfundível, é a marca registrada do berranteiro Zé Capeta, figura marcante das novelas, festas de peões e programas de TV. Berranteiro profissional, Zé Capeta está sempre alegre, com seus instrumentos de trabalho nas mãos, é só pedir que lá venha um verso cheio de rimas. O meu pai era carreiro nas estradas do sertão, por consequência do destino, desde o tempo de menino aprendi a lidar com criação. Nasci no meio do gado, o meu berço foi o currado, o banco da minha escola foi lombo de animais. Muitas vezes me machuquei, mas não dava demonstração, tinha medo do meu pai me tirar da profissão. Com 13 anos de idade, eu saí nesse mundo cão, montando em burro brabo, enfrentando até o diabo para ganhar o meu pão. Riscando os pagãos na roseta para honrar o nome de Zé Capeta até dentro do caixão. Mas nem tudo é felicidade na vida do berranteiro mais famoso do Brasil. Há quase um ano, Zé Capeta não consegue trabalho. Não é mais convidado para se apresentar nos rodeios. Andaram até divulgando que ele tinha morrido. Essa semana, um cartaz pedindo ajuda para Zé Capeta chamou a atenção na internet. No cartaz da campanha solidária, os amigos pediram até alimentos para o berranteiro. Fomos para a Aparecida de Goiânia em busca do Zé Capeta. Na região onde ele mora, muitos dão notícias dele. Passa do outro lado da rua, né? A gente vê ele daqui, cumprimenta ele de longe. Passando a pé aqui? É. Mas ele conversa, já chegou a entrar aqui ou você não viu? Não, ainda não. Mas então de vez em quando você vê ele passando por aqui? Aham, passa direto. A informação é que ele mora aqui na região? Moro. E as meninas que trabalham aqui nesse posto, bem próximo ao Terminal Veiga Jardim, também confirmam que já viram várias vezes o Zé Capeta, inclusive ele vem comer pão de queijo aqui? Isso, ele é frequentador, morador aqui da região e frequenta o posto sempre, mas tem três semanas que a gente não vê ele por aqui. Então tem umas três semanas que ele não vem aqui? Isso, três semanas. Mas quando ele chega aqui, como é que é? Brincalhão, como é que é? Sempre brincalhão, tira foto com o pessoal aqui da pista, sempre muito receptivo. Agora, sempre que chega aqui brincando com vocês? É brincando, sorrindo, fica cenando para as pessoas, ele é gente boa. Dando aquelas risadas? É, como sempre. Nós conseguimos um contato com o Zé Capeta, um telefone dele aqui. Eu vou ligar para confirmar, para saber se realmente ele está morando aqui nessa região, em Aparecida de Goiânia. Oi. Oi, é o Zé Capeta? É. O Zé Capeta é o Loares da Record, tudo bem? Tudo bem, Eduardo. Olha, o Zé, eu posso encontrar com você agora? Pode, pode. Então, eu estou indo ao seu encontro agora, tá bom? Tá bom, meu irmão. E ali, ó. A gente está vendo, lá na frente já está o Zé Capeta. Vamos aproximar dele ali? Olha, está lá na esquina, nós combinamos com ele. Ele está ali, ó. Vamos encontrar com ele. Olha o Zé Capeta ali, ó. Está mais vivo que nunca. Nós vamos bater um papo com ele aqui. Bom, e aqui, então, nós vamos descer aqui, que o Zé Capeta já está aqui. Olha aqui. Zé Capeta, o homem está aqui. Meu amigo Zé Capeta. Como é que está? Graças a Deus, eu vou indo, rapaz. Deus me ajudou, meu irmão, em si, vivo. Que história é essa, Zé? Que falar que você tinha morrido, homem? Pois é. O ano passado, eu sofri uma cirurgia de visícola e não pude ir em Barreto, né? E aí, o apresentador de Barreto anunciou que eu tinha morrido. Aí sumiu tudo, desapareceu. Fiquei em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Agora em abril, que pareceu uma festa aqui para mim, não parecido. Então, na verdade, esse boato de que você tinha morrido, aí pronto, ninguém mais te procurou para nada. Acabou, aí acabou. Acabou o meu CD, acabou. Aí eu passei a passar em dificuldade, né? Porque eu tenho dois netos, a desempregada, a minha filha desempregada. Aí o trabalho sumiu. Sumiu o trabalho, sumiu. E meu CD acabou, meu carro está pifado ali em casa, vou mostrar ele para vocês. A gente pode ir lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, nós vamos acompanhar o Zé Capeta até a casa dele, porque além dessa notícia de que o Zé teria morrido, a gente viu, inclusive, algumas caravanas, alguns grupos, né? Inclusive fazendo campanhas para te ajudar. A situação está complicada, Zé? Está, está complicada, rapaz, está complicada. José Bento Tavares Neto, o Zé Capeta, nasceu na cidade de Goiana de Araçu, em 1943, mas foi registrado em Tubiara. Em julho, ele completa 76 anos. O apelido de Zé Capeta, ele ganhou quando ainda era adolescente. De tão famoso, a história de Zé Capeta virou até personagem de história em quadrinhos. Tinha feito outro requeijão colegiado, o filhado peguei outra metade do requeijão, uma rapadura e caí no bolo. Com pouco mais de um metro e meio de altura, Zé Capeta nunca estudou, mas já esteve em Portugal, Espanha, Venezuela e Guiana inglesa. Sempre tocando berrante, contando versos e alegrando frequentadores de festas de peões e rodeios. Zé Capeta admite que, apesar da fama, enfrenta uma depressão e precisa de ajuda para sobreviver. Desde que ficou viúvo, há nove anos, ele mora nos fundos da casa da filha, em Aparecida, de Goiânia. Aqui está o Voyage do Zé Capeta. Zé, que ano é esse carro aqui, Zé? 86. Ano 86? 86. Você já foi para onde nesse carro aqui? Eu fui até Roraima com ele, fui a Manaus, fui em Porto. Andei o Brasil inteiro com ele. Esse carro aqui foi o carro que te levou para muitas festas? Guiou ele, Antônio Fagundi, guiou ele. Espera aí, olha aqui, atenção. Quais os famosos que já andaram nesse carrinho aqui, Zé? Antônio Fagundi, guiou ele. Aminsat, guiou ele. Lúcio Severiz, guiou ele. E, deixa eu ver quem mais... Dirigindo mesmo. É, dirigindo. Ah, quer guiar o carro, quer... Ia para Barreto, para as festas, eles achavam importante o Voyage, né? E aí, guiava ele. Então, esse carro aqui já transportou muitas celebridades? Foi, muita celebridade e foi muito estátua. Já saiu em televisão. Quando eu fui participar do filme da Cora Coralina, a Patrícia França guiou ele também. Então, esse carro aparece no filme? Parece, parece. No filme da Cora Coralina, ele parece. Então, na verdade, esse carro é famoso, mas hoje está abandonado assim. É, está igual eu também. Zé, você ganhou dinheiro na vida? Ganhei, ganhei dinheiro, mas... Gastei tudo de avião, hotel de luz, porque você sabe que eu tenho uma filosofia comigo e viveu o momento. Eu nunca vi o rastelo juntar dinheiro, você já viu? Então, acho que eu prevei muito hoje. O ontem não me interessa mais, me interessa hoje, né? Agora, amanhã, eu não sei se me pertence. Apesar da depressão e da falta de trabalho, Zé Capeta nos recebe com alegria. Ele nos convida para conhecer a casa dele. Nas paredes, fotos que relembram um pouco da carreira. Bom, e aqui, na casa do Zé Capeta, a gente vê que na parede são muitas fotos, né, que contam um pouco da história desse personagem, desse artista. Eu aqui é em Portugal. Aqui é essa foto em Portugal. As quatro bandeiras lá, está vendo? Quatro países, né? Um, Brasil, Itália, Itália, aquele outro dos Estados Unidos. Agora, aqui é uma foto também que marca sua participação em novelas, né? Foi o dia que eu conheci o Jaime Monjardim Mataraz e a Inga Liberata. Aí, Barreto, ó. Essa foto foi o dia que eu conheci, que ele me levou para a novela Pantanal. Aqui é o João Paulo e Daniela. Aqui, ó, a dupla João Paulo e Daniela. João Paulo e Daniela. Ali é o Murilo Benício. Aqui é a Giovanna Antonelli. Essa aqui, você montava mesmo? Essa é uma montagem. É uma montagem. É, não. Eu montava em cavalo. Bom, aqui... É o João, Sitamara Tátima. Isso também foi novela, né? Foi novela. Esse aqui é você, Zé? É eu montado em Roraima, em 13 de dezembro de 75. Tempeão do Peru, da Venezuela, da Guiana Ingresa. Foi nessa festa que você ganhou o carrinho aí? Foi, foi. Zé Capeta já participou de seis novelas. Começou em Pantanal, exibida em 1990 pela extinta TV Manchete. Depois, fez Ana Raio e Zé Trovão, também na TV Manchete. Na Record TV, Zé Capeta participou das novelas Estrela de Fogo e Marcas da Paixão. Vou mostrar aqui, né? Como é que é um texto de televisão. Olha aí, ó. Tem o texto do Zé Capeta, né? Ele olha assim, Zé. Aí tem o texto aqui. É assim que é um roteiro de televisão? É, você tem que decorar a texta, decorar a deixa, decorar a expressão que você vai fazer e decorar a hora de você entrar. Isso aqui é um contrato de trabalho da extinta Rede Manchete. Olha aqui, ó. Onde você fez qual novela aqui, Zé? Eu fiz essa aí, foi Ana Raio e Zé Trovão. Posso revelar aqui o salário da época? Ah, pode. Não, eu pedi dois salários mínimos. Aí eu, o que é isso, rapaz? Nós vamos pagar 20 salários mínimos, 2 mil salários. Eu achava que, por causa da gente trabalhar por aqui, ganhava um salário mínimo e dois eu tava ganhando. O que é que é isso? Não, não, isso não. Põe 20 salários pra aí. Olha aqui, ó. O contrato é datado pra começar em 1º de outubro de 1990. O salário de 80 mil cruzeiros. Zé Capeta nos mostra o que ele guarda como lembranças das novelas e das grandes festas de rodeios que participou. Essa eu vesti em barretas. Eu guardo tudo de recordação. Essa camisa também é de novela, Zé? Novela. Qual novela? Novela Ana Raia, essa aqui. Fiz Ana Raia. Tem um cavalo bordado aqui? É, tem um cavalo, tem as franjas aqui. Essa tem... Foi em 1990, faz a conta. Aí, ó, as coisas já encolheu tudo. É uma história também. É uma história. Essa é a história, né? É coisas que não tem preço, né? Mas agora nós vamos conhecer, né, um instrumento, né, a gente pode dizer assim, que completa essa figura do Zé Capeta, que são os berrantes. Você tem três berrantes, Zé? Tem três berrantes. Conta a história desses berrantes aqui. Esse aqui tem 40 anos, é que eu fiz as novelas tudo com eles. Então, esse aqui foi o berrante que apareceu nas novelas tem 40 anos. É. Agora esse aqui tem só uns dois anos. Esse é mais novo. Agora esse aqui, eu ganhei o Fernando Berrante. É chifre de quê? É chifre de Antílopo Azul. Ele veio de Israel. Isso aí, foi um presente. É, foi um presente que eu ganhei. Agora, qual é o berrante que você anda nas festas? É esse aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte, o Zé vai apresentar pra gente aqui, né, o som desse berrante, porque tem diferentes toques, né? Tem, tem. Por exemplo, você vai na estrada, na frente de uma boiada, um mês e 15 dias, o burro já tá frouxo, a mistura acabou, o comissário não paga, a barba cresceu. Quatro dias sem tomar banho e dá saudade da mulher amada e toca assim. Esse é saudade. Esse é saudade. Agora, você vai soltar os primeiros boi do curral aqui. Saiu um boi da boiada, sai um boi da boiada. Quando sai o boi da boiada, como é que é? A vez que o filhão tá ali, catando um ninho de galinha, uma coisa, você vai chamar ele. Hora de vai, moço! E aquele que você gosta mesmo, qual é aquele toque que você é apaixonado nele? Ah, é isso aqui, ó. Isso aí quer dizer o quê? Quando você vê uma moça na janela, troca esse aqui. Agora, você entregou a boiada e vira a rede do burro, vai embora. Quando você vai pra frente, o burro vai lendo, quando você vira, não precisa bater a espora. Aí o berrante sai tocando assim, ó. Nem mesmo as dificuldades financeiras e a depressão tiram o bom humor de Zé Capeta. O meu sonho é andar mesmo, é divertir e tocar pros meus fãs, é trazer alegria. Enquanto eu viver, eu vou trazer alegria. Eu, quando eu tinha 15 anos, eu tinha loucura pra fazer 18. Agora eu tô com loucura pra fazer 100, só falta 24. Zé, agora a gente percebe que, como você falou, né, desde outubro, sem ninguém te chamar, principalmente depois que espalharam a notícia que você teria morrido, né? Aí todo mundo some, não te dá trabalho, não te convida mais pras festas. Passou dificuldade, tá passando dificuldade por falta de trabalho, Zé? Tá, tá, porque eu tenho meus cachorros pra tratar, dou assistência com meus netos que estavam desempregados, né? Ajuda tudo isso, confia em mim, né? Dá uma depressão na gente, né? Eu não tenho, né? Mas agora eu vou, precisa eu fazer um CD novo, que eu preciso arrumar meu carro, arrumar essas coisas aí. Mas um pouquinho tá difícil. Eu recebo, se me der cesta básica, qualquer coisa, eu recebo. Eu tenho uma época que eu não ligava pro dinheiro, agora pra mim, R$10,00, R$5,00 é uma ajuda, ajuda. O Zé, então, precisa, né? Você que pode ajudar, desde alimentos, ajudar o Zé a gravar esse CD, ajudar a consertar o carro dele, né? Vai ajudar muito a gente manter, né? Vivo, mais vivo que nunca, né? O Zé Capeta, ao contrário do que andar divulgando por aí. O Zé tá mais vivo do que nunca, quer trabalhar, quer defender o pão de cada dia dele. Honestamente, né? Forma honesta. E você pode ajudar a gente, isso aí. Vamos terminar, contando um verso aqui pra esse povo que tá acompanhando a gente. O homem, quando fica velho, sabe o que que acontece? Ele entristece, ele aborrece, das coisas ele esquece, vai comer, comida não desce, que eu estou não apetece. Fio e neto não obedece, a cabeça embranquece, a vista escurece, o dente apodrece, a barriga cresce, essa coisa dessa, a mulher oferece, ela agradece e vai parar no NPS. Agora, agora, os versos, a risada. Vamos terminar então com o Berrante? Vamos. Toca o Berrante bem bacana pra gente aí. Beca. Essa é a recorda maior.